Música Estou abrindo uma banana Estou abrindo uma banana Lá do outro lado Não, saiu mais de uma dupla Mais de uma dupla? Isso Estou aqui, velho Se pegar material a gente vai A gente vai É o gente ali no Fox É ali onde tem o Havan Estou vendo Usou o Cura Cura Vai ruxar em quem? Tu tem arma? Estou com aquela Tractact Tem um cara que está aqui agora, vou aproveitar Essa arma é horrível Doce Ela não está presa Eu errei Desculpa Vai matar então vixi acabou a munição Vai tentar risar Quando é picar ele vai até a mão Porra Continua as costas, continua as costas, continua as costas Continua as costas, vem cá Vai, vai que eu acho que dá pra guardar Vai, vai que eu acho que dá pra guardar Ainda não, dá não Sem material, material Pega aqui, material aqui Tem mais, tem, tem Tem uma parede, seu filho Não tem material Porra Então vai, vai Caraca Tem cura cura ali, olha Pera aí Você pegou? Usa aí Porra Tem cura cura pra onde? Não Ai caralho Tem uma arma Tem alguma coisa pra curar aí? Não Usa, usa Ele não tá longe Vou matar esse viado Pegar o material Aqui porra Aqui porra Tá, tô aí Atei Tá Tem... Tem mais tiro, mais tiro Tô Tô vendo, tô vendo 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 Trinta e cinco no shield Eu tenho um outro player Tô vendo Eu tenho outro player lá na casa Atrás Tô vendo Eu tô animado ali, não Tô vendo Eu tô com a mão Eu não vejo o outro Tá vindo atrás Tá vindo por trás Vindo por trás Vindo por trás Tá me mirando Tira de trás Tira das costas Consegue vir pra cá? Sem LB? Não consigo Que maluco Caralho, ele quase tá um na vida Tu tá mirando em quem? Nas costas, nas costas e na frente Consegue vir aqui onde eu to não? Não fui aí, pô Mas tu tá quebrando as paradas ainda? Os caras tão rushando Consegue vir aqui Consegue vir aqui Consegue Consegue Não tinha esse cara de sniper O cara tá mirando ali, sabe que a gente tá aqui Tem que ver Tem que ver se os dois estão com ele Se ele tá os dois aí no caso Tem bala de chate Tem bala de chate E aí E aí E aí E aí E aí Vão quer ser fechando a gente Senão a gente tava morto Hum Tem que dar um drible no cara Vão quer até carregar de novo Vamos dar tempo de atirar Desculpa Desculpa Cuidado Cuidado Vamos rushar que tem gente aqui Cair Não Tô caindo Eu tô caindo Confia! Peguei um amigo, peguei um Pegou um? Mas vou derrubar Peguei com vantagem? Não, não Rodas Porra Só tinha você, não tinha amigo não Ele falou que tinha outro Toma vantagem aqui Vamos 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 Porra Fátima de combate, deixou o Childão lá em cima Cadê? Cadê? Ah não Fica a perna Aí o robô vindo O robô vindo pra cá não Vai dar minhada Ihihihihi Ai lá Ligou? Ai, eu vou estar na merda Corrego Tá aqui, tá aqui Ah, tem um cara lá em cima Tem shield Tem Me ama, me ama Caralho 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 Correu 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 Deixa eu ver se meu shield está ali ainda Eu não consegui pegar até agora Pega um pouco Eu tenho mais dois, mas tá comigo aqui Meu shield já era, perdi, nem sei onde está mais Estou subindo Arruma uma bola de balanete aí, se você não funciona Calma, calma Calma Toma aqui o shield aqui Fogueira, fogueira, fogueira Pula, pula, pula Não Bala média Bala média Bala média tem pouquinho aqui, dá para dividir Tocou com 19 Bala de short grande Bala de short grande Bala de short grande Correu Olha Play 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 Estou ouvindo correndo Ele está aqui, estou fazendo o espaço por aqui Embaixo, né gente Eu não tenho no jump não. Pegou alguma coisa deles? Não. Não? Tá. Dependente ali, acerto. Vamos descer, tem muita segurança que está sem... Cuidado que eu vi passos aqui atrás. Morreu. O outro vai ser morreu também. Rússia, rússia, rússia ali. Vem cá, bota a jump, sobe aqui. Vai. Ele está lá embaixo, está lá embaixo. Ai. Vai comigo. Morreu. Ai, que demais pesada. Não se preocupe com isso não, se preocupe que está no final do jogo. Cadê os outros caras? Ali. Ai, caí. Calma. Porra, moleque. Vem cá, moleque. Vem aqui comigo, vem aqui comigo. Tem o meu dançador assim aí, eu acho. Acabou? Caralho. Essa vale ir para o YouTube. Essa vale o YouTube. Sete kills. Começando o estresse da porra. Eu vou comer, mano. Eu acho que vou parar também por hoje. Eu não sei, gente natural porque não sei de ouvir assim ser assumido. Você tem um sasqueiro encontrado sin buried formado para obamaarte-SCarles. Aqui é esse café. Vai para bem. Obrigado.